Muito bem, terça-feira, dia de coluna Seus Direitos, você já sabe, trazendo informações para vocês sobre direitos que você pode ter e às vezes nem sabe, né? Mais uma vez recebendo o doutor Andriele Quirino aqui para tirar dúvidas para a gente sobre aí o mundo do direito, o mundo que pode te ajudar de alguma forma. Doutora, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, mais uma semana estar aqui com a gente. Hoje falaremos sobre auxílio-acidente, né? Mais um tipo específico, né? Isso, então agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Na semana passada eu estive aqui, mas foi acompanhando as meninas da associação. Não deu para falar muita coisa, mas então essa semana a gente retornou para falar um assunto um pouco diferente, que é o auxílio-acidente específico para aquelas pessoas que se machucaram, né? E tem alguma redução da sua capacidade de trabalho praticando algum tipo de esporte, né? Seja ele jogando futebol, praticando alguma corrida, então o auxílio-acidente para aquelas pessoas que se machucaram praticando atividades físicas. A gente falou sobre auxílio-acidente algumas semanas atrás, mas eu acho que não tinha essa característica específica, né? Da atividade física. No que consiste, então, esse tipo específico do auxílio-acidente? O que caracteriza, o que pode caracterizar essa atividade física que gera esse acidente, enfim, dentro dessa especificidade? Sim, então muitas dúvidas que chegam, né? É sobre se o auxílio-acidente é somente para aquelas pessoas que sofreram algum acidente de trabalho, ou um acidente doméstico, como que funciona, né? Mas muitas vezes esse tipo de acidente que não deixa de ser, ah, se machucou no futebol, se machucou até mesmo na academia, né? É um acidente. Então pode acontecer um tipo de redução em relação ao trabalho e ficar com alguma sequela. E, né, pode gerar esse tipo de indenização. E a dúvida também que fica é se precisa se afastar das atividades, como que funciona. Então, não é necessário se afastar, né, posteriormente das atividades. Ele pode continuar trabalhando e recebendo esse benefício de caráter indenizatório. Então ele recebe, né, juntamente com o salário da empresa. Uhum. E aí, então, só para a gente entender, a pessoa, eventualmente, ela está numa atividade física, vamos colocar na academia, como a senhora colocou, sofreu um acidente que teve uma limitação da capacidade de trabalho dela, né? Ela continua trabalhando e recebendo esse acidente. Isso, aham. Então ela vai continuar trabalhando ali, exercendo a sua função com essa limitação, né? Digamos, está fazendo um agachamento ali, teve uma lesão no joelho, né? E o trabalho dela exige que ela tenha 100% esse joelho ali, para ela conseguir fazer essa função dela. E, posteriormente, essa lesão que ela teve, ela não consegue fazer esse trabalho com essa redução. Ela vai em busca de um laudo, aonde o médico vai atestar que ela possui essa redução, né? Nesse pedido do auxílio-acidente, ela vai passar por uma perícia médica, e o médico-perito vai avaliar a situação, aonde vai conceder ou não o auxílio para ela. A gente está falando sobre lesões permanentes ou temporárias, doutora? Permanentes, né? Então vai ficar caracterizado que essa redução é para a vida toda. E esse benefício, ele vai ser concedido até a aposentadoria. Ah, entendi. E como que é calculado o valor desse benefício? Então, assim, é feita a média salarial e é pago metade das médias salariais, né? Então, se a pessoa, digamos, recebe o salário mínimo, vai ser a metade do salário mínimo. Se ela recebe mais que o salário mínimo, vai ser a metade do valor que ela recebe. Se tem o salário mínimo mais meio salário, vamos colocar assim, relativo a esse auxílio. Isso, aham. Tem alguma... Talvez não seja tão dentro dessa questão do auxílio, necessariamente, talvez caia num outro âmbito aí. Mas a pessoa, ela pode ser demitida nesse momento em que ela está... Que ela teve essa capacidade do trabalho dela reduzida por conta desse acidente. Tem alguma coisa no sentido de ela ser protegida enquanto empregada nesse aspecto? Se for um acidente, como a gente está falando, né? Que é um acidente ali de um esporte. Esse auxílio não daria essa estabilidade pra ela, sabe? Entendi, entendi. E também, agora entrando um pouquinho já numa outra esfera, que seria um auxílio por incapacidade temporária também. O auxílio por incapacidade temporária, que não seja o acidentário, também não daria estabilidade. É uma pergunta que eu acho que é importante, doutora. Se a pessoa, por exemplo, teve esse acidente, perdeu essa capacidade de trabalho aí, teve essa capacidade reduzida por conta dessa lesão permanente, vamos colocar assim. Mas ela demora um tempo até entrar com o pedido do auxílio-acidente. Depois disso, depois desse período, ela consegue receber esses valores? Consegue. Então, ela vai conseguir receber até cinco anos, né? Todo esse período, ela vai conseguir receber retorativo. Mesmo se ela não tiver mais na empresa? Isso, porque assim, vai ficar caracterizado ali a data do acidente, né? Então, ela precisa ter provas de que esse acidente aconteceu e apresentar essa documentação. Então, a gente vai dizer ali que é a data do início da doença. Daí, vai ficar caracterizado esse início, sabe? Aí, com isso, ela vai conseguir receber todo esse período. O que a pessoa precisa fazer, então, doutora, a princípio, para conseguir esse auxílio? Teve o acidente, ficou lá machucado. Qual que é o ponto específico que ela pode procurar essa ajuda e como fazer isso? O ponto importante para a gente falar é a qualidade de segurado. O que é essa qualidade de segurado, né? É as contribuições para o INSS. Porque também não basta apenas sofrer esse acidente, mas também não estar contribuindo para o INSS. Tem que estar com as contribuições em dia ou até mesmo, né? Estar ali no período de graça que a gente fala, né? Então, esse período de graça ali é o tempo que a pessoa contribuiu, mas ainda está válido ali para as contribuições para o INSS. Então, precisa ter essa qualidade de segurado quando aconteceu o acidente, né? Então, qualidade de segurado em dia e fazer o requerimento do pedido do auxílio-acidente daí. Tem um prazo específico, doutora, no sentido da pessoa poder prever quando que ela pode começar a receber esse auxílio ou algo nesse sentido? Ou é variável? É variável. Então, ela vai fazer o requerimento, né? Primeiro, administrativamente. Se ela não fez, né? Depois até eu vou voltar nesse ponto. Então, vai fazer primeiro administrativo, aí o INSS vai analisar a situação e vai ser agendada a perícia médica no administrativo. Ela vai passar por essa perícia e o médico-perito vai avaliar a situação, se vai conceder ou não. Sendo negado, ela pode ingressar com uma ação judicial, daí fazendo essa ação, vai passar novamente por uma perícia médica, daí do processo e daí fazendo com, né? Ou não a concessão do auxílio-acidente. Então, há duas oportunidades, no administrativo e no processo judicial, né? Caso haja a negativa no administrativo, é possível ingressar com a ação. E aí, a empresa, ela recebe uma notificação? Em que momento a empresa passa, enfim, a saber dessa condição da pessoa? Então, assim, o medo também dos empregados é, de repente, ah, é uma ação contra a empresa, não. A ação é previdenciária, né? Então, esse auxílio que ela vai receber é um auxílio de caráter indenizatório previdenciário. Ela vai receber ali e daí, assim, ela pode informar a empresa que ela está recebendo esse auxílio. Entendi. Mas não tem, assim, uma ligação com a empresa. Porque é um acidente doméstico, né? Não é um acidente de caráter de trabalho, né? A senhora comentou sobre o valor, né, que é estabelecido a partir da média salarial. Tem um teto ou não? Então, sim, a gente tem o teto do INSS, né? Então, daí, com base naquele teto, é o limite daí. Entendi. Certo, doutora. Eu acredito que tem bastante coisa aí para o pessoal pensar. Caso, evidentemente, eventualmente tenha sofrido algum tipo de acidente, pode, então, ter esse auxílio acidente de caráter, então, de atividade física. Só para a gente resumir, então, para o pessoal, no que consiste só para retomar e reforçar para o pessoal. Então, hoje, a gente veio falar, assim, então, para as pessoas que sofreram um acidente ali praticando uma atividade física. Porque a gente verifica, né, essa dúvida. Ah, sofri um acidente jogando futebol. A maioria das pessoas, né, que chegam com a dúvida é Ai, me lesionei jogando futebol no final de semana, fraturei meu braço. Então, é para as pessoas ali que, jogando bola, até mesmo na academia, fazendo uma corrida na rua, às vezes, né, venha a sofrer um acidente. Então, esse tipo de acidente também, né, praticando algum tipo de atividade física, também pode gerar o direito de fazer o requerimento do auxílio acidente. Então, está aí o recado para o pessoal, coluna seus direitos, sempre trazendo informação e poder para você que está nos assistindo. Doutor Andele Quirino, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Voltamos com o programa. Tchau. 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 Tchau.